Rodriguinho e Albano para a cobrança Orientações ali do goleiro do Atlético do Jean Um dos melhores goleiros do campeonato brasileiro Olha a cobrança do Albano, levantou a bola para o Edipo, subiu, tocou GOOOOOOOL Da Paracidense Subiu de novo com estilo Edipo E tocou de cabeça para fazer A Paracidense 1 Atlético Goeriense 0 A segunda tentativa dessa jogada, o Albano jogando na área para explorar o posicionamento do Edipo Dessa vez deu certo, agora numa cobrança de falta, antes tinha sido no escanteio, não direto, mas no escanteio Deu certo, o jogo pelo alto da Paracidense abre o placar Tinha ali o Zé Roberto e o Oliveira que subiram antes, mas não alcançaram e a bola sobrou para o Edipo ficar E na verdade foi Ricardo Lima que subiu para fazer o gol de cabeça, a presença do Zagueirão na área Ricardo Lima, número 4, subindo para fazer a Paracidense 1 Atlético 0, sai na frente a Paracidense, hein Paula? Isso, então a correção aí, Ricardo Lima aparecendo bem na área atrás do Zé Roberto e do Oliveira que estavam na marcação ali do lance Nícolas lá pela esquerda, toca a bola, a devolução para o Nícolas, ele chuta bem, bateu o pé direito, o Tony defendeu o Janderson Gol do Atlético Agora não teve erro, o Janderson No rebote do Tony, ele pegou de primeira, mandou para a rede Empata o jogo no estádio Antônio Ascioli Janderson Atlético Goianiense 1 Aparecidense 1 Dessa vez não teve erro do Janderson, finalizou certinho, mas também estava livre, tinha o gol inteiro à disposição para escolher onde bater Mérito também do Nícolas, tabelou na entrada da área, invadiu a área, uma coisa que nem sempre ele faz Arriscou, o Tony deu rebote e aí o Janderson finalizou e empatou o jogo E também assim, não dá para a Paracidense parar a marcação, tem VAR, se ele tiver impedido o VAR vai acionar Olha o Atlético apertando, Robertson deixou, ela sobrou, o chute direto Gol Do Atlético Zé Roberto Ele recebeu na área e não teve dúvida, soltou a bomba Para fazer o segundo do time rubro-negro Ali na troca de passes, Zé Roberto dominou e mandou Atlético 2 Aparecidense A bola que rodou pelos pés dos vários atacantes ali do Atlético O Marcelo Cabo manteve o Zé Roberto no time, poderia ter colocado o Robertson no lugar dele Mas preferiu deixar os dois em campo juntos e foi premiado aí essa bela assistência também do Marlon Freitas Chegando muito próximo da área e achando... Música 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 Música